Olha os entulhos que ficou aqui na beirada de cá. Não sei se eles saíram ou estão brilhados aqui assim. Olha o tamanho do estrago. Árvores arrancadas. Olha o chão. Árvores inteiras arrancadas. Lá de lá arrancou todas as árvores. Coisa de que a gente, eu nunca, eu moro mais de 30 anos aqui perto. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa aqui. Tempestade dessa noite. Tempestade da noite.